Oi, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou responder a tag Lipster Award Então pra quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Então, quem me tagueou foi a Andressa do blog Citando Palavras E como funciona a tag Primeiro eu vou começar falando 11 fatos sobre mim E depois eu vou responder 11 perguntas que são da tag mesmo E eu tenho que taguear 11 blogs ou vlogs Eu ainda não escolhi esses blogs até o dia agora que eu tô gravando Mas eu vou colocar na descrição todos os blogs que eu vou taguear E vou avisar os respectivos dos blogs que eu estou tagueando eles Então vamos lá Primeiro fato é que eu tenho 20 anos Segundo fato é que eu curso Medicina Veterinária O terceiro fato é que eu tenho um cachorro chamado Sherlock E uma rama de ser chamada Flora O quarto fato é que eu tenho medo de palhaço O quinto fato é que eu nunca li nem vi O Senhor dos Anéis Mas esse fato vai mudar O sexto fato é que eu tenho uma tatuagem de um esqueleto de um cachorro na minha nuca O sétimo fato é que eu adoro picolé de limão O oitavo fato é que a minha cor favorita do momento é verde água Mas a minha cor sempre muda Meu nono fato é que a minha série preferida do momento é Penny Dreadful O meu décimo fato é que o meu livro favorito do momento é Harry Potter E o que eu mais gostei de ler até agora foi O Prisioneiro de Azkaban E o meu décimo primeiro fato é que o meu sonho é ter um gato Que até hoje eu nunca tive gato Então vamos para as perguntas da tag Primeira pergunta Fez o blog e vlog e assim que teve vontade ou demorou para fazer? Eu demorei um pouquinho, eu fiquei com aquele medo assim E eu ficava me perguntando se realmente era necessário fazer um blog para mim Ou um blog não Se era realmente necessário fazer um vlog para mim Porque já tinham tantos vlogs O que eu ia ganhar com isso Mas daí o meu namorado me incentivou Falou bastante E daí eu pensei Não, vou fazer E é legal sim ter essa troca de informação com outras pessoas Segunda pergunta Tem vergonha de divulgar para conhecidos? No início eu fiquei com um pouquinho de vergonha Fiquei pensando o que as pessoas vão pensar de mim Tipo eu com o vlog Vou achar que eu sou vagabunda Não faço nada em casa Mas aí depois eu pensei Não, dane-se, sabe É o meu hobby E eu gosto realmente de ter um canal Então não, eu não tenho vergonha de contar para os conhecidos que eu tenho um canal Terceira pergunta Você leva seu blog a sério ou é apenas um hobby? No momento, depende Depende, assim Depende, não sei É meu passatempo realmente, sabe A minha profissão mesmo vai ser ser médica veterinária Eu não sei se um dia o meu canal começar a render mais que a minha profissão Se eu largaria Porque eu realmente sou muito apaixonada pelo meu curso Então o meu canal é um hobby mesmo Não é minha profissão mesmo Não tem como profissão ser vlogueira Até agora, no momento Quarta pergunta Tem ou pensa em ter um canal no YouTube? Tá, então o meu é um canal no YouTube Então eu vou mudar a pergunta Se eu tenho vontade de ter um blog? Já tive vontade de ter um blog Mas agora não tenho mais vontade Porque eu já não tenho vontade não Eu não tenho tempo Eu vi assim que um blog requer tempo O meu canal já toma um pouco do meu tempo E eu não teria como ter um blog agora Talvez sobrasse um pouquinho mais de tempo pra mim Eu fizesse um blog Mas no momento eu não pensei em ter um blog Quinta pergunta O que você acha que uma pessoa tem que ter pra conquistar o público E crescer nesse meio de blog? Eu acho que a primeira coisa é trabalhar muito Saber que as coisas não vão cair do céu E a segunda coisa Também tem que ter um pouquinho de sorte E tem que ter um pouquinho de contatos Assim, acho que tu tem bons contatos Se tu é uma pessoa esforçada E se tu tem um pouquinho de sorte Tu consegue Eu acho que é isso aí Isso é diferencial Tu procura o teu diferencial também Não é porque todo mundo tá fazendo Canal ou blog de resenha de livros Que tu também vai fazer Fazer aquilo que tu sente confortável Quero falar de moda, fala de moda Falar de livro, fala de livro Quer falar só da tua vida, fala da tua vida Tu talvez consiga ganhar dinheiro com isso Mas então é as três regras básicas ali que eu falei no início Sexta pergunta Quais as dificuldades que você teve? Pensou em desistir? A minha dificuldade foi falta de tempo Sempre é E se eu pensei em desistir? Não Desistir não Dá uma trancada Que nem às vezes eu não consigo liberar vídeo toda semana Como eu gostaria Mas eu nunca pensei em desistir Dá uma parada Mas sempre ser franco Se eu chegar, por exemplo, no fim do curso TCC Vai me comer um bom tempo E eu pegar e não conseguir fazer Por exemplo, os vídeos Eu vou pegar e vou ser franco Eu vou dizer Tô dando uma parada agora no canal Mas quando der tempo Eu vou gravar Eu vou estar fazendo resenha Eu vou estar na fanpage Então Não Pensar em desistir não Mas o meu problema O meu maior problema realmente é o tempo Sétima pergunta Se uma marca Quisesse ser sua parceira Qual você escolheria? Eu gosto muito da Dark Side Porque eu gosto de livros Assim Diferentes Livros de terror Então acho que eu escolheria a Dark Side Oitava pergunta O que você não viveria sem? Eu acho que eu não viveria sem Deus Assim Eu acho que Deus é a base de tudo Sabe? Eu acho que eu sempre Procuro ser muito grata Assim Sempre agradecer Porque tudo que eu tenho Tudo que eu tenho É graças a Ele Então Acho que sem Deus Nona pergunta Quando você morrer Pelo que você quer ser lembrado? Eu acho que eu quero ser lembrado Pela Sei lá Minha iniciativa Eu sempre me senti uma pessoa Muito presente Uma pessoa muito ativa Uma pessoa que não desanima fácil Então acho que eu queria ser lembrada por isso Assim Que as pessoas Sei lá Depois que eu morresse Se juntassem E falassem Ai nossa Como a Janice era dedicada Como a Janice era esforçada Como a Janice não Se abatia Então acho que é isso Assim que eu quero ser lembrada Décima pergunta Você se importa com a opinião dos outros? Sim Não importa com a opinião dos outros Eu acho que tu sempre pode tirar alguma coisa boa Da opinião das outras pessoas Tem pessoas que sim Vão vir te criticar Só pra te destruir Só pra te ver no chão Mas tem pessoas que realmente Estão fazendo a crítica Porque querem que tu melhore Isso principalmente relacionado ao canal Se a pessoa vem e fala Que não gostou do vídeo Que não gostou do áudio Que não gostou da música Tu tem que reavaliar isso Tem que pensar isso Porque tu não faz o canal só pra ti Tu não faz o blog só pra ti Tu faz o blog também Pra outras pessoas lerem E elas tem que se sentir confortáveis Vendo o que estão vendo Assistindo o que estão assistindo Então eu realmente Levo a sério o comentário das pessoas E a décima primeira pergunta Quais estilos de blog ou canal você gosta? Eu gosto de olhar de tudo Ler de tudo Mas acho que tem só um tipo de canal Que eu não gosto muito Que é de comédia Tipo a pessoa que liga uma câmera E começa a criticar o mundo Criticar, criticar, criticar Eu já gostei de ver esses blogs De ler esses blogs Ou de ver esses blogs De pessoas que simplesmente dão a sua opinião Mas Hoje em dia Não me interessa muito Eu gosto de canais Onde a pessoa conta a vida dela Mostra viagens Eu gosto de canais de resenha Canais de culinária Canais de estilo de vida Tudo eu gosto de ver Mas acho que só essa parte de comédia Que eu não estou gostando muito de ver Então é isso aí Espero que tenham gostado da tag Espero que continuem acompanhando o canal E podem também deixar sugestões de leitura Que eu vou ficar muito feliz Em ler o que vocês estão me indicando Então é isso aí Quarta-feira que vem tem mais Nisias Beijos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti